Opa, Ricardo Sander aqui, vamos lá agora então para as lições do Shimol número 41, número 44, 51 e 55. Nesse vídeo aqui eu vou te dar uma aula como você pode estudar, como você pode evoluir, como você deve pensar e entender as habilidades que estão nessas aulas número 41, 44, 51 e 55. Então assiste até o final, treina, presta bem atenção. Bom, essas lições que eu já falei para você, 41, 44, 51 e 55, são lições que elas estão trabalhando basicamente aproveitamento de arco, ok? Então o que é aproveitamento de arco, Ricardo? E mais uma habilidade que ela está aproveitando, fora a habilidade do aproveitamento de arco, é a retomada de arco. Então o que é o aproveitamento de arco? É você saber aproveitar o arco, né? Então por exemplo, vamos supor a lição número 41 e aí eu vou te falar, Ah, presta atenção, assiste o vídeo inteiro, porque tem algumas coisas escritas aqui, algumas instruções que ele passa no método shimol, método violino da CCB aqui, que na minha visão, na minha maneira de ensinar, estão erradas. Então presta atenção aí, ok? Então por exemplo, o que é aproveitamento de arco, Ricardo? A lição 41... Desculpa, fã natural. E você pegar e tocar assim. Ou tudo na ponta. Você não está aproveitando o seu arco, então é você saber aproveitar o arco da maneira correta. E eu vou te explicar isso agora nestas lições. E a retomada de arco é a habilidade de retomar o arco, né? Então por exemplo... Bom, então na lição 41 a gente tem a seguinte lição. Eu vou tocar uma vez e aí vou parando e falando pra você, de acordo com que eu venho a necessidade de explicar alguma coisa. Certo? Certo? E aí volta o arco e começa de novo. Eu segui até o final aqui, já fica então essa gravação. Você sabe que nesse minutinho aí tem a lição inteira pra você escutar várias vezes, ok? Depois eu vou deixar no final desse vídeo, dessas sempre as lições do shimol, eu vou tentar deixar no final uma gravação. No final da aula, uma gravação eu tocando a lição. Então você pode assistir várias vezes, escutar várias vezes, vai te ajudar demais na hora de você estudar. Canta a lição comigo, toca comigo, depois toca sem, ok? Então ali onde ele explica, no shimol, aqui na minha edição, onde eu tenho aqui, ele tem um pontilhado ali, né? Em todas as seminimas que estão estacados, ele está escrito tocar no meio do arco. Eu trocaria isso, presta bem atenção, tocar no quadrado. O que é tocar no quadrado? Não vou entrar nesse assunto aqui agora, vou deixar aqui em cima, tá bom? O vídeo, tá bom? Vou deixar dois vídeos aqui, vai aparecer um, depois vai aparecer outro, que é sobre arco no quadrado. E o outro é ponto de equilíbrio, certo? Então assista esses vídeos e entenda o que é o arco no quadrado, pra você entender se você não sabe, se você nunca viu eu explicando isso, certo? Depois, outra dica, tem ligadura. Sempre fácil, porque é MIFA, tem a nossa aula de ligadura. Vou deixar também aqui o link pra vocês da aula de ligadura, tá bom? São duas aulas de ligadura e mais uma aula secreta, pra quem quiser receber um PDF aí e poder estudar ligadura com a gente. Já está disponível aqui no canal. Bom, simples de tudo a número 41. Toca tudo dentro do quadrado, mesmo as duas colcheias ligadas e depois as semínimas estacadas, usando pouco arco dentro do quadrado, tá bom? Então, ó. Peso na corda. Presta atenção, uma coisa pra você ter qualidade no seu som, pra tocar essa lição é peso do braço na corda. Assista também os vídeos que eu falo sobre o peso do braço. Isso muda totalmente. Simples demais, a dica master dessa lição 41 é toca dentro do quadrado. Presta atenção nisso. Não sei o que é quadrado, tem a aula aí sobre arco no quadrado e aula de ponto de equilíbrio. Depois a gente vai pra lição 44. Então, vamos lá. Fácil essa daí, a 41, hein? É aproveitamento de arco, hein? 44 também tá baseada no aproveitamento de arco, mas tem um arco que eu gosto de chamar ele quando eu explico pros alunos, que é o arco de minueto. O que é o arco de minueto? Que eu explico pros alunos trabalharem essa habilidade de tocar esse tipo de arco. É logo o primeiro compasso que tem. É um pra baixo, dois e três pra cima. O um pra baixo, detachê, não tem estacato, nada, né? E as duas pra cima, estacato. Um, dois, três. Um, dois, três. Então a primeira coisa que você tem que fazer na 44 é treinar esse tipo de arco. Ah, e cara, já sei fazer isso, você não sabe. Você não sabe porque você nunca parou e treinou e repetiu 10, 20, 30 vezes por dia. Isso é uma habilidade de fazer bem feito isso. Você, depois que você treinar todo dia, uma semana, fazendo isso daqui 10, 15 vezes, ó. Aí todas as vezes vai sair bonitinho, igualzinho, com peso, velocidade, mesmo tamanho pra todas as notas. E a qualidade do som vai ficar muito boa. Enquanto você não treinar essa habilidade do arco de minueto que eu falo, não vai ficar bom, tá bom? São os pequenos detalhes que a gente consegue ficar bom, evoluir e ter uma performance boa na hora de tocar. Presta atenção, ele aparece no compasso 1, no compasso 3, no 5, ele aparece essa habilidade. E depois no último pentagrama, no primeiro, no terceiro e só. Enfim, isso aí é uma das coisas mais difíceis de você fazer sempre com o mesmo tanto de arco, com a mesma velocidade, com o mesmo peso e tirar um bom som no arco de minueto. Primeiro e segundo compasso. Terceiro. Aproveitamento de arco. O que é aproveitamento de arco, Ricardo? É você não tocar tudo assim. Usando um pouquinho de arco, usando só ponto, usando só o talão. Então presta atenção, eu vou fazer o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto compasso. Olha só o meu arco, olha só o ponto de contato, de equilíbrio. Ok? O que é o aproveitamento de arco? É quando tiver a colcheia, você utilizar só o arco na ponta, o arco alternado. Então presta atenção, ele vai fazer... É isso que você tem que fazer. Sempre que tiver um tempo, anota. Um, dois, três. Pá, tá, tá, tá. Ti, tá, tá. Tá, 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 tá. Ok? Aproveita o arco dessa maneira. Longo, pá, pá, minueto. Longo, curto, curto, longo. Certo? Colcheias, duas colcheias curtas. Na ponta. Tá escrito na ponta, nessa parte aqui tá certinho. Depois da vírgula, né, final do primeiro pentagrama, ele vai ali. Ah, desculpa, só que na... Agora ficou confuso ali, não sei se ele tem o ponto, mas eu acredito que tem pra manter sempre o mesmo padrão, tá bom? Redocir. Então na segunda frase, a mesma ideia. Vamos mudar algumas notas, mas a ideia é arco de mi no eto, tá? Um, dois, três. Um, dois, três. Lembra, no final, no final desse vídeo aqui, eu vou tocar uma vez cada uma dessas músicas, tá bom? Então, ou eu vou deixar separado. Se o vídeo ficar muito comprido, eu vou deixar essas músicas separadas, tá bom? E aí eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link de cada um dos vídeos tocando essa música pra vocês terem de referência. Tá bom? Então primeira parte do compasso, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Sempre a mesma ideia. Aproveita o arco, arco de mi no eto, colcheias na ponta, do jeitinho que tá escrito lá, tá bom? Segunda parte da barra dupla pra frente, então... Nesses dois compassos finais do segundo pentagrama, Ré, Dó, Dó, Si, tem um acento, que é esse sinalzinho que aparece assim, tá bom? O acento, como que você tá escrito lá, né? O acento, tocar bem forte. Vale de nada essa explicação tocar bem forte, então presta atenção pra você saber como que você vai fazer o acento. Você vai colocar um pouco mais de peso no arco e mais velocidade nessa nota, que aí ele vai dar o acento. Então se não tivesse o acento, seria... Por causa do microfone, não sei se você vai conseguir perceber muito a diferença, mas eu vou tentar fazer agora com o acento. Então, mais peso, mais velocidade nessa nota pra baixo. Não muda o tempo dela. Põe mais velocidade e mais peso nela, você vai tá fazendo esse acento, ok? Então, continuando da barra. Aqui, mais uma vez, arco diminueta. Opa, desculpa. Pausa. Então, acento. Na segunda parte, então, o que você precisa fazer? Aproveitamento de arco. O arco diminuenta igual. As colcheias têm que estar na ponta do arco, mas depois você volta a usar inteiro na próxima nota que tem um tempo. E sempre que tiver o acento, o sinalzinho de acento, você vai pôr mais velocidade nessa nota no arco. Mais velocidade vai soar esse acento que ele pede. Não é tocar bem forte. Você vai pensar em apertar o arco e vai ficar um som feio, ok? Então agora vamos pra lição 55. 51, desculpa. Lição 51, mesma coisa. Aproveitamento de arco. Vou tocar, começar tocando, e aí vou ver o que dá pra falar pra você aqui. Ótimo. Então, logo na primeira frase, que acaba ali onde tem aquela pausa, o que você tem que saber? Tá escrito talão nas colcheias. Eu não. Se você escreve talão, o aluno que tá lendo ali, ele já vai pegar e fazer assim, ó. Não. Não faça lá no talão. Isso aqui não se toca no talão. Tá bom? Eu ia ensinar você a tocar dentro do quadrado, mas pra parte inferior do arco. Então, eu indicaria que você fizesse assim, ó. Tudo mais no quadrado, sem usar arco inteiro. Ah, tem um tempo a nota, né? Aí quer tocar assim, ó. Aí quer aquelas mãos de cisne, né? Coisa mais ridícula do mundo. Não faça isso, por favor. Presta atenção. Utiliza menos arco na semínima, e a colcheia vai ficar aqui, ó. Ela não precisa ficar aqui no talão. Presta atenção, ó. Tá bom? Tá bom? Certo? Vai ficar melhor o som pra você aí. Sempre um som consistente. Peso do arco, peso do braço na corda. Segunda parte. Ele vai ter uma novidade, que é a retomada. Habilidade de retomar o arco. Habilidade. Grava esse nome. Não fala, agora eu já sei. Ah, tá beleza. Não. Desenvolva essa habilidade. Então, estuda com calma. Faz lá aquela parte. Treina com calma. Só aquele pontilhado ali, né? Sinal duplo de talão. Indica duas notas para baixo na mesma arcada. Então, o segredo é pra você, nessa daqui, não, na primeira você não pode fazer. Não. Você tem que usar um pouquinho o arco e deixar ela soando. Deixa a nota soar. Então, ó. Ó o meu arco. É na retomada, ela ficou soando. Ela ficou vibrando o Ré, né? Então, ó. Ok? Ou você pode fazer duas para baixo na mesma arcada. De novo, ó. Você dá uma paradinha sutil. Não é uma pausa. É uma... Bem sutil e continua pra nota pra baixo. Então, você pode fazer a retomada. E pode também fazer duas para baixo. Ok? Mas tem que ter esse... Essa barriguinha, esse espacinho aí no meio. Não é uma pausa. Ok? Depois ele vai repetir a mesma coisa. Retomada. Então, treina a retomada. Terminou no Lá. Ó. Desenha um círculo no ar. E o arco... Não pode fazer isso aqui na retomada, ó. Né? Ó. Fazer isso aqui pra retomar arco. Não. Retomada de arco é aqui, ó. Ó. Devagar, ó. Ela vem na linha de onde tá o arco. E continua. Tá bom? Não vai... Puxa o arco assim. Isso aqui é coisa mais feia. Já vem um monte de gente fazendo isso. Então... Retoma. E é isso aí. Então, 51. Resumindo nisso daí. Vou deixar as gravações aí depois pra vocês. E agora, vamos para a número 55. Deixa eu só confirmar. Isso mesmo. 55. 55. Mesma ideia. Ele tá escrito talão. Esquece talão. Risca lá. Risca isso daí. Tá? Não faça no talão. Utiliza sempre o arco nessas lições todas aqui que a gente falou agora. Nenhuma lição você vai usar do talão até a ponta. Esquece essa parte aqui, ó. Da ponta. E esquece essa parte aqui do talão. Toca tudo aqui, não é no meio, é no quadrado, tá bom? As colcheias você faz na parte inferior ou superior. Não aqui na pontinha e nem no talão, quando tiver escrito talão, ok? E aí vai ter retomada de arco aqui também. Certo? A retomada, ó. Ela é um círculo assim, ó. Se você olhar aqui, ó. Na minha mão, ela tá desenhando um círculo, ó. Certo? Ela retoma fazendo um círculo aqui. Você tem que desenvolver esse círculo assim. E pensar também, e o arco não pode sair daqui, ó. Quando retoma, ó. Ele sobe, vem e vem aqui. Não pode fazer assim pra retomar o arco. Isso aqui não existe. Ok? Então vamos lá, vamos ver. Mesma ideia na 55. Não começa no talão. Tá falando talão, mas não começa no talão. Começa um pouquinho pra cima, ó. Vamos lá, vamos lá. Então a dica master que eu te dou é esqueça essa parte aqui, ó. Esqueça essa parte do seu arco e esqueça essa parte aqui da pontinha. Tá? Esquece isso. Ah, mas tá falando talão. Pensa que o talão que ele tá falando é isso aqui, ó. Curtinho aqui. Tá bom? E aponta curtinho aqui. Pra todas essas lições, pensa sempre isso. Reduz o tamanho do seu arco. Você vai ter mais som. Você vai ficar mais fácil de controlar o arco pra tocar. Você vai ter um som mais consistente. Um som mais potente. Tá bom? Diminua o arco nas colcheias. E aumenta. E pode usar todo esse tanto aqui nas seminimas. Tá bom? Treine as retomadas de arco separadamente. Treine a habilidade de retomar o arco. Para de ignorar os detalhes, os pequenos detalhes e achar que já sabe tudo. Quanto mais você treinar esses pequenos detalhes, melhor vai ser o teu jeito de tocar. Ok? Então, agora eu vou ver. Na hora que eu for editar o vídeo, eu vou saber se eu vou pôr as quatro músicas tocadas no final desse vídeo, a partir de agora. Ou se eu vou fazer um vídeo pra cada uma delas como uma referência. Lembra? Eu já falei aqui. A gente já falou no canal, eu e o Felipe. Forma de aprender a tocar e estudar. Utilize boas gravações. Então, eu vou deixar pra você uma boa gravação de cada uma dessas músicas. Ok? Se não tá nos cards aqui em cima, tá na descrição desse vídeo ou tá no final desse vídeo aqui. Então, vamos lá. Vou tocar cada uma das músicas. 41, 44, 51, 55. 41, método xmol. 42, 54, 56, 55, 57, 55, 54. 52, seis, 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 cinco. Música 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 44, método shimol. Música Música Lição 51, método shimol. Música 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 Lição 55, método shimol. Música Música Então é isso aí. Esta daqui são as dicas e aula das lições 41, 44, 51 e 55 do método shimol. E tem também as gravações para você poder utilizar, para você estudar em casa. Escuta bastante, canta bastante, veja as arcadas, veja a quantidade de arco e treine muitas vezes. Conhecimento não é habilidade, conhecimento não é habilidade e a consistência nos estudos é que vão te levar para uma alta performance, ok? Não é o conhecimento, não é saber tudo, não é treinar muito todas as coisas que você quer tocar bem, ok? Obrigado e até mais. Obrigado e até mais.